Item 2, processo, Faro de 8.500, 6313, 2013, 90. Reajustar o faro anual da receita de Angra 1 e 2. Diretor relator, doutor José de Rosa. A lei 12. A lei 12.111 de 2009 estabeleceu em seu artigo 11 que a partir de 1º de janeiro de 2013 o pagamento a eletronuclear da receita decorrente da geração de energia de Angra 1 e 2 será rateado entre todas as concessionárias, permissionárias ou autorizado o serviço público de distribuição no sistema interligado nacional. Em seu parágrafo único, o artigo 11 estabeleceu que a receita decorrente de tarifa calculada e homologada anualmente pela ANEL. A resolução normativa 529 aprovou no submódulo 6.7 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, o qual estabeleceu os procedimentos para cálculo de receita de venda da energia elétrica das centrais de geração Angra 1 e Angra 2. O parágrafo 4º do submódulo 6.7 do PRORET definiu que o valor da receita de venda será calculado com periodicidade anual, sendo a primeira revisão tarifária periódica realizada em 1º de janeiro de 2013 e os reajustes tarifários com periodicidade anual, salvo se for ano de revisão. Por meio de nota até 518, de 6 do 12, a SRE apresentou o propósito de receita de venda de energia elétrica proveniente das centrais elétricas de geração Angra 1 e 2, com vigência para o ano de 2014. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de reajuste da receita de venda das usinas de Angra 1 e 2. O fundamento jurídico está no artigo 29.5 da lei 8.987, artigo 3.18 da lei 9.427, 11 da lei 12.111. Também a matéria é regulada anual por meio da resolução 530. A minuta de resolução foi examinada pela Procuradoria sob aspectos de legalidade, está em condição de ser deliberada pela diretoria. De acordo com o submódulo 6.7 do ProRet, o reajuste anual, a tarifa, a receita fixa das centrais de geração Angra 1 e Angra 2, é obtida conforme a fórmula a seguir que está aí. A parcela A é composta pela soma dos componentes abaixo. Além da aplicação da fórmula de cálculo estabelecido no submódulo 6.7 do ProRet, para definição de receita de venda de energia elétrica proveniente das centrais de geração Angra 1 e Angra 2, referente ao ano de 14, deve ser observado os seguintes itens. A. Provimento parcial dado ao pedido de consideração interposto pela eletro-nuclear, face aos valores homologados pela resolução homologatória 14.06 de 2012. Conforme o despacho 2846, foi concedido provimento parcial para os pleitos relativo ao custo de combustível nuclear para o período de dezembro de 2009 a novembro de 2012. De forma que o valor aprovado pela fiscalização passou de R$ 1.394.000.000 para R$ 1.364.000.000. E o percentual da glosa sobre os valores apresentados pela eletro-nuclear de 8.16 para 4.3%. Considerando que a parcela B da receita de venda inclui o custo de combustível nuclear e que este foi calculado na revisão tarifária de 2013 com base na média dos custos unitários dos três últimos anos anteriores à revisão, a retificação dos custos validados para este período decorrente do provimento parcial dado ao pedido de reconsideração em seja a alteração do valor da parcela B, da revisão e a inclusão de seus reflexos na receita de venda do ano de 2014. Dessa forma, o custo unitário médio do combustível antes calculado em R$ 18.98 foi alterado para R$ 19.65,00 por megawatt hora, que é o ser aplicado sob energia associada à garantia física total das usinas de R$ 1.714,50 megawatts médios, chega-se ao valor de pouco mais de R$ 295,00 milhões para o custo anual de combustível nuclear a ser considerado na revisão de 2013. Consequentemente, a parcela B calculada na revisão tarifária de 2013, de pouco mais de R$ 1.651,00, deve ser alterada para pouco mais de R$ 1.663,00, sendo que esse valor que deve ser considerado para a definição da receita de venda para o ano de 2014. Adicionalmente, deve ser considerado um ajuste financeiro visando corrigir os custos de combustível relativo ao ano de 2014. As diferenças entre o valor de pouco mais de R$ 295,00,00 e de pouco mais de R$ 283,00,00 foram divididas em duodécimos e as parcelas mensais foram atualizadas monetariamente pelo IPCA, chegando-se ao montante de pouco mais de R$ 12,00,00, referente ao ajuste do custo de combustível, que deve ser considerado unicamente na receita de venda do ano de 2014. Quanto à cobrança da RGR, a revisão tarifária de 2013, o encargo setorial da RGR, não foi considerado na receita de venda da eléctronuclear, pois havia o entendimento naquela época que, a partir de 2013, a empresa não pagaria mais tal custo. Entretanto, a Procuradoria da ANEL, mediante parecer R$ 5,98,00, concluiu que a eléctronuclear é agente devedor de RGR, e que os valores definidos do despacho R$ 30,39,00, de 2013, da SFF, devem ser incluídos na tarifa da concessionária. Nesse sentido, na definição da receita de venda associada à energia de Angra 1 e 2, para o ano de 2014, a RGR passará a compor os itens da parcela A. Adicionalmente, a regra de calga da parcela A, descrita no módulo 6.7 Projeto, deverá ser alterada para conter tal alcarga. De acordo com a concatenação dos custos da parcela A, de acordo com a nota 437, de 2012, a SRE propôs a concatenação da data de definição da tarifa de Angra 1 e 2, com os custos da rede básica. De forma que o primeiro reajuste tarifário ocorreria em 08.07.13. A partir dessa data, os reajustes seriam atualizados anualmente, sendo que a segunda revisão dar-se-ia em 08.07.16. Entretanto, para realizar essa concatenação, conforme destacado na referida da nota técnica, deveria ser publicada portaria ministerial permitindo o reajuste em prazo inferior a 12 meses, o que não ocorreu. Além disso, como era esperada a realização do primeiro reajuste anual em julho de 2013, a data de definição da taxa de fiscalização das centrais geradoras Angra 1 e Angra 2 também foi deslocada para esse mês, o que também produziu uma desconcatenação. Para que sejam repassados os custos efetivos de rede básica, conexão, EGR, taxa de fiscalização relativas às centrais geradoras Angra 1 e Angra 2, a SRE adotou a fórmula abaixo para calcular a parcela de ajustes a ser incorporada em cada item de custo. Tal fórmula deverá ser incorporada nas regras definidas no submodo 6.7 do PRORET, após o metido ao procedimento de audiência pública para recebimento de contribuições. Se após a realização da audiência pública houver alguma modificação no critério de cálculo, os ajustes deverão ser considerados no próximo reajuste. Com a aplicação da fórmula de cálculo de reajuste definida no 6.7 do PRORET, em conjunto com as propostas de ajustes e respostas, obtém-se a receita de venda de energia proveniente de Angra 1 e 2 e pouco mais de R$ 2,1 bilhões para o ano de 2014, sendo que R$ 13,428 milhões referem-se ao ajuste financeiro decorrente da alteração do custo combustível, em virtude do provimento parcial dado ao pedido de consideração. A tabela a seguir apresenta a receita de venda de energia proveniente das centrais Angra 1 e 2 para o ano de 2014, bem como a comparação entre o valor homologado de R$ 13,00. Então, observar que tivemos um aumento substancial na parcela A, devido à questão principalmente da EGR. Na parcela B não teve um grande aumento. Então, a tarifa, o importante é a tarifa estimada, que estava em vigor, está em vigor, de R$ 135,00 por megawatt. Esse ano, ela passará para R$ 156,79 para o ano que vem. A tabela abaixo apresenta detalhamento dos valores de custo de transporte, EGR e taxa de fiscalização, considerando os cálculos da parcela de ajuste conforme exposto. Então, aqui traz os valores de cada um para quanto ficou. Finalmente, cabo de destacar que a EGR solicitou a inclusão na receita de venda dos valores estimados com custos administrativos, financeiros e tributários incorridos pela CCE na gestão de liquidação financeira da receita de venda das centrais geradoras, ANGRA 1 e 2, os que foram homologados pela resolução homologatória 1527, em R$ 222 mil para 2012, R$ 5.924.000 para 2013 e R$ 377.000 para 2014. A empresa alegra que os custos de implementação do sistema de CCE não foram incluídos na receita de venda. Conforme salientou a CCE, é importante esclarecer que a receita de venda foi definida na revisão tarifária de 2013, considerando o valor anual de R$ 1.300.000 nos custos operacionais, em atendimento ao predo da própria eletro nuclear, que argumentou que, conforme a nota 437 de 2012, a partir de 2013 a eletro nuclear passará também a contribuir para a CCE. Propõe, portanto, incluir na Cota de Contribuição da CCE na receita de 2013 o valor estimado de R$ 1.300.000. Em relação à diferença entre o valor anual considerado na receita fixa de R$ 1.300.000 e os valores estimados, conforme a resolução homologatória 1527, ressalta-se que a SFF identificou atraso na implementação da liquidação financeira de receita de venda nas centrais elétricas, ANGRA 1 e 2, de forma que, até setembro de 2013, a CCE somente comprovou as despesas de R$ 864.576. Assim, compartilho do entendimento da SRE que não se faz, de não se fazer nenhum ajuste até a finalização da implementação do sistema de liquidação da receita de venda e a devida fiscalização pela SFF. Posteriormente, caso haja diferença entre o valor considerado na receita de venda e aquele definido efetivamente incorrido pela CCE, será analisada a necessidade de realização de algum ajuste. Do exposto, e considerando o que consta do processo, voto por autorizar a emissão de resolução homologatória anexa com o objetivo de estabelecer o valor de R$ 2.164.808,70 para a receita fixa relativa ao ano de 2014, resultando da geração de energia elétrica das centrais geradoras ANGRA 1 e 2. E. Determinar a SRE que providencie abertura de processo específico com o intuito de submeter à audiência pública a alteração do submódulo 6.7 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET, contendo o critério de cálculo das parcelas de ajuste quando houver desconcatenação dos custos da parcela A para as centrais geradoras ANGRA 1 e 2. É o voto. Em discussão. Dúvidas. A última é incluir na receita uma cota para a CCE. O que é a CCE? É, porque o que eu saio é que os gastos com a CCE não podem fazer parte de tarifa. A menos que tenha um dispositivo específico sobre ANGRA, a menos que lá tenha... Ninguém lembra? Eu não lembro. Porque nenhuma distribuidora, ninguém tem... Eu lembro desse comando legal. É, lei 10.433. Eu sei que ela foi revogada, substituída pela 10.848, mas não é. Então, a menos que na lei de Itaipu tenha um dispositivo... De Itaipu, de ANGRA, tenha um dispositivo específico. Mas a própria participação de ANGRA no mercado eu já acho estranho. Por isso que eu... Ela vende na forma de cota, né? É. E a outra é a RGR, se é reversível. Essa foi uma discussão que o procurador pode comentar melhor, porque os custos me convenceram, mas é uma questão jurídica... Então, já tem uma discussão, eu que não passe bem, então acho que a gente não precisa. Mas eu acho que é oportuno, porque eu acho que reversível não são. Agora, tem, de fato, parece que um... Parece não, tem uma interpretação jurídica. Teve uma dúvida inicialmente, né? Depois foi consultada a procuradoria, e chegou-se à conclusão de que realmente a ANGRA deve... Quer dizer, a receita lá da eletronuclear, ela deve pagar o fundo da RGR. É um fundo que está no caminho da extinção, mas paciência, né? Isso aí... Na verdade, eu acho que o leisador esqueceu de extinguir a RGR da eletronuclear quando fez as exceções àqueles que continuariam pagando a RGR. Mas, essencialmente, a nossa avaliação é que, analisando os dispositivos legais e a natureza da RGR como concessionária de serviço público, algo que foi reconhecido pelo decreto de 2002, agora está sem o número dele, não teria como a gente encontrar aí uma isenção para o pagamento da RGR. Agora, isso para o consumidor acaba sendo indiferente, porque a gente inclui na tarifa da RGR, ele paga na cota de ANGRA. A gente exclui isso, ele paga na cota de CDR. Então, na verdade, excluir isso não vai criar nenhum efeito para a modicidade tarifária. Então, de fato, só não encontramos, à luz de tudo que a gente já tinha tratado sob a natureza de concessionária de serviço público das centrais de ANGRA 1 e 2, não teria como isentá-la de RGR, já que ela não está lá nominalmente nas isentas pela Lei 12.783. Agora, eu, assim, a bem da verdade não é, assim, totalmente indiferente, porque nem todo público pagante CDR recebe cota de ANGRA, mas tem razão, doutor Ricardo, isso é que atenuou, Edivaldo, porque, na verdade, como o recurso RGR agora vai para o fundo CDR, que virou um fundo só, isso acaba sendo uma forma de abastecer o fundo que dispensa a fixação de uma CDE maior para abastecer esse mesmo fundo. Então, tem a lógica que o doutor Ricardo comentou. Agora, eu acho que realmente precisamos sugerir para que, numa próxima oportunidade, porque, na minha maneira de ver, não faz o menor sentido a eletronuclear pagar a RGR e ter um impacto importante. E aqui, eu estava fazendo uma conta, que, aliás, eu ia fazer um comentário também, que eu lanço aqui um desafio para a SRE, para, quem sabe, inaugurar aquela coisa da simplificação nesse processo de ANGRA, está certo? E, se não, outra coisa, pelo menos agregar uma tabela parecida com aquela que nós fazemos nas distribuidoras, para mostrar o percentual, a variação que cada item contribui, porque, se comparar essa R$ 156,79, que seria a receita, a tarifa para 2014 com a anterior, dá um aumento de 15,55%. É alto. Só a RGE contribui em 5,45%, ou seja, mais do que um terço do valor total, que é um índice bastante considerável. Então, é o que disse o doutor Ricardo, a análise jurídica não autoriza a ANEL não cobrar a RGR, tem esse atenuante que ele colocou, mas eu acho que vale sugerir aqui a exclusão, enfim, a previsão, revelar o dispositivo legal para, quem sabe, revogar esse dispositivo que determina o pagamento da RGR, no caso, para a ANGRA. Eu acho que o doutor Davi chegou aqui, acho que era bom ele dar uma colocação para a gente, uma explicação sobre essa questão da CCR. A CCR, só antes de... Acho que o Davi também não estivesse no caminho... Tem que colocar o pedido, né? Davi não está sabendo se entrar. No caminho ele não escutou. É que eu vi que no voto do Jurosa tem a inclusão de um, até o valor não é grande, um milhão e pouco, um milhão e trezentos para a cobertura dos custos da eletro-nuclear com sua participação na CCR. Eu lembrei que a lei 10.4.3, que já foi revogada, mas do parágrafo 2º do artigo 1º, que é a lei de criação, recriação do MAI. Tem lá dizendo que o custeio administrativo do MAI deverá incluir contribuição dos seus membros, remolumentos cobrados sobre as transações realizadas em carga. Hoje, na convenção a gente colocou, os caras comercializam tantos, mil megawatts por hora, e tal, paga, contribui com tantos por cento. E na convenção, a menos que também tenha mudado, está escrito que isso não poderia ser repassado para a tarifa. Aí eles pediram, mas é um valor pequeno, não influencia tanto no total, mas é mais conceito que isso tudo pode ser mudado, pode ter sido mudado. Esse valor, na verdade, ele já tinha sido dado lá na revisão de 1º de janeiro, né? E aí a Angra está pedindo uma diferença, mas quando a gente foi verificar, na verdade, o valor realizado tinha sido menor do que o que foi concedido. Por isso que a gente está dizendo que, quando chegasse lá na frente, na outra revisão, é que faria essa comparação. Então, mas assim, nós não examinamos a fundo essa questão, se esse valor deveria ser ressarcido ou não. Na verdade, ele seria, então o que você está dizendo, é que ele seria custeado pelos próprios agentes, né? É, é. Então, Davi, eu acho que vale a pena ficar essa... Fica essa pendência. É, e para ser revisitado, porque eu tenho a mesma lembrança do doutor Adivaldo. Não acho, pelo que eu me lembro lá, não acho possível repassar para o consumidor esse custo lá com a CCR. Na verdade, é um custo de implantação do sistema que vai operacionalizar a questão das cotas de Angra, né? Então, a CCR, ela tem um gasto para implantar o sistema, depois tem uma manutenção, entendeu? Não é a mensalidade, é o custo de implantar o sistema. Quer dizer, é quase que a Angra contratou a CCR para fazer um sistema para operacionalizar. Para operacionalizar. Porque nem era essa a incumbência da CCR, né? É, aí teve que fazer um desenvolvimento... Agora eu lembro lá da revisão, você falou aí. Não, aí, de fato, né, Eduardo, aí respeita o conceito, por exemplo, que o Eduardo falou. É uma coisa específica, né? É uma implantação do sistema. E ele ocorre uma vez só. E ele ocorre uma vez só. Na verdade, ele ainda está em desenvolvimento. Viu, Romero? No item 11, está dito lá. A empresa alegra que os custos de implementação do sistema CCR não foram incluídos na Receita. É o custo de implementação, de fato. É, tá certo. Viu, Davi? O que eu estava comentando aqui, que aqui tem-se uma dificuldade muito grande de acompanhar o que cada item impactou. Talvez aqui, para os próximos, pensar numa tabela semelhante àquela que nós fazemos lá no processo de revisão da distribuidora, para demonstrar aqui o peso de cada item. Vimos aqui que, de fato, a RGE aqui, a RGE que é aqui, talvez individualmente, uma das que mais pesou. Aí chegamos à conclusão aqui de que, ainda que a gente tivesse aquela dúvida, a procuradoria entende que cabe, mas talvez caiba aqui... Uma tabela explicando os percentuais de variação? É, não, mas eu ia dizer que, talvez, se os diretores concordarem, cabe uma sugestão de encaminhamento para o Ministério, para contemplar, numa próxima lei que tiver aí, a isenção do pagamento da RGE, porque não faz sentido. Corrigir. Corrigir. Não tem sentido. É porque a conta, uma consideração que a gente fez também é o seguinte, a CDE tem que aportar um pouco menos, né? Então, tem uma coisa... Aí no mínimo tem um custo de transação. Se é melhor não pagar, a gente sugere isso. O fato é que a lei isentou todos os que têm tarifa calculada pela anel de suprimento e pagar menos a eletronuclear. E no caso da RGR tem um efeito para trás, que é o ano que está passando, e mais o efeito para... Certamente foi um esquecimento, eu imagino que sim. Então, é por isso que vale sugerir para frente, mas aqui não tem jeito. Agora, a última dúvida minha, talvez aproveitando ali o Davi, é... Porque, então, essa parte da VPB aqui, da parcela B, aqui não tem um comparativo, né? Esse é só IPCA, né? É só IPCA. É só IPCA, a tarifa atualizada pelo IPCA. Quer dizer, então, é a... Tem um recurso que foi dado provimento, que é a questão do combustível. Porque na hora de estabelecer o custo do combustível, que a gente faz isso para três anos, aí a eletronuclear entrou com o recurso, porque algumas faturas não tinham sido reconhecidas pela SFF. E aí houve o provimento, então tem um reconhecimento de uma alteração no custo de combustível também. Tá certo. Bem, então, na verdade, fica aí, Davi, uma... Na minha maneira de ver, uma sugestão para, no próximo processo, dar uma melhorada na forma de... Fazer uma tabelinha como aquela do reajuste, né? Tá. Quer dizer, não precisa se limitar à tabelinha. Se puder dar uma melhorada geral, é bem-vindo. Simplificar mais, melhor, né? Mas é, ok. Ok, senhores. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por autorizar a emissão de resolução homologatória, com o objetivo de estabelecer o valor de R$ 2,164 bilhões para a receita fixa relativa ao ano 2014, resultante da geração de energia das centrais geradoras ANGRA I e II, e determinar a SRE que providencie a abertura de processos específicos com o intuito de submeter à audiência pública a alteração do submodo 6.7 dos procedimentos de regulação tarifária, PRO-RETE, contendo o critério de cálculo das parcelas de ajuste quando houver desconcatenação dos custos da parcela A. Próximo item. Pode chamar.